Teve o caso do André Constantini, que participou de uma live no PCO. Isso gerou uma discussão, enfim, e você foi acusado. Eu queria que você falasse sobre esse episódio da maneira mais direta que você possa fazer, evidentemente evitando ataques pessoais, o que você puder colocar, para a gente já esclarecer para o público do que se trata. Depois a gente entra para os temas da política nacional e internacional. Eu imagino que todo mundo acompanhou a polêmica sobre o caso Boulos, Boulos-Irê, etc. Eu recebi a semana passada, eu estava lá tentando descansar, e recebi a notícia de que o pessoal havia cancelado o meu programa, a minha participação no DCM. Aí eu falei, bom, é o caso Boulos, o Kiko Nogueira, que é o dono do canal, editor-chefe e tudo mais, ele teve uma atitude muito passional em relação ao caso Boulos, que eu acho natural, porque as críticas que nós fizemos, elas não são fáceis de responder, para não dizer que elas não conseguem ser respondidas em absoluto. Ele teve uma conduta passional, o público se insurgiu contra ele, aí ele, me parece que ele faz uma confusão entre o público e eu. Não sei se ele acha que eu, como é que se diz, coordenei um ataque pessoal contra ele, coisa que eu não faço em geral. Os militantes do PCO não entram nunca em nenhum site para atacar ninguém. coordenadamente, eles podem entrar individualmente, lógico. A única coordenação que nós fazemos é quando estão nos atacando, aí nós organizamos, às vezes, um dispositivo defensivo, né, nas redes sociais. Não sei se ele confundiu, que era eu que estava atacando, mas... Não era, ele ficou muito irritado, falou palavrões, mandou o pessoal para tudo quanto é lugar, etc e tal. E depois, no sábado eu falei disso, não falei nada demais, falei que eu achava uma imaturidade do pessoal isso daí, uma atitude desesperada, né, se você tem uma discussão, você tem que fazer a discussão, não adianta eu esbravejar. Quem que vai levar a sério o fato de que o pessoal está esbravejando? E aí, durante a semana, recebi esse negócio. Depois fui surpreendido com a notícia, com a manchete, né, do DCM, de que o PCO ameaça de morte Kiko Nogueira, que é uma barbaridade, porque... Por que que a gente ameaçaria uma pessoa de morte? Porque eles não xingou, porque eu fui retirado do canal, não faz o menor sentido. Depois eu fiquei sabendo que, na verdade, essa notícia era falsa, eles deram uma notícia falsa, que não era o PCO, que quem teria falado alguma coisa foi o André Constantini, mas também não houve nenhuma, na minha opinião, não houve nenhuma ameaça de morte real, nada. Também é um absurdo isso daí, falar isso daí. Então, eles confundiam, eles fizeram uma confusão proposital, o pessoal que fala tanto em fake news, a gente precisa ficar de olho, né, porque o pessoal fala, 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 obcecado com a fake news. Na primeira oportunidade, eles inventam uma coisa, assim, que é totalmente bolsonarista, né? PCO quer matar Kiko Nogueira. Esse é o relato dos acontecimentos. Eu acho que o pessoal está desesperado, o Boulos está desesperado com a crítica que nós fizemos, está pressionando. Aí eu vi que ele insinuou aí, hoje, no 247, né, eu não vi o programa, mas me deram um relato do programa. insinuou que eu deveria, não se deveria dar espaço para mim, né? Porque eu sou nanico, sectário, sei lá, eu sou aí uma torrente de adjetivos que não significam absolutamente nada. Eu acho que o pessoal está desesperado, porque a crítica não tem para onde correr, né? A crítica é sólida, é pública, a única coisa que eles podem fazer, que eles estão tentando fazer, é adotar o seguinte caminho, ou tergiversar, que eles estão fazendo, né? Ou tentar cancelar quem está fazendo a crítica. Agora, responder a crítica, de uma maneira séria, eles não estão conseguindo. Basicamente, é isso que aconteceu, né? Só para esclarecer, né? Hoje, eu mesmo entrevistei o Guilherme Boulos às 10 horas da manhã, aqui no canal. Enfim, ele faz a crítica à reportagem do PCO, diz que se trata de fake news, né? Evidentemente, foi elogiado por algumas pessoas, foi criticado por outras, a nossa linha é fazer o debate aberto, transparente com todos. Eu mesmo fui criticado por dar espaço ao PCO. O argumento do Boulos, em relação a esse caso, é que, por se tratar de fake news, na visão dele, não vai dar palco para maluco dançar. Essa foi a expressão usada pelo PSOL, né? Eu estava assistindo agora há pouco, Pedro Serrano também estava dando uma entrevista à Daiane, e também defendeu o Valfrido Vardi, disse que é o Valfrido quem financia todo o IRI, se ele mantém alguma relação com aquela instituição Global Americans, troca de conteúdo, não é uma questão de financiamento, etc., né? Colocou dessa maneira. E defendeu o IREE também, que é o instituto onde o Boulos é um dos professores nessa linha. Então, só para deixar claro que a gente mantém aqui o espaço para o PCO, para o Boulos, para todas as forças políticas que são relevantes, e também para o André Constantini, né? Deixando bem claro também, porque eu também fui muito criticado por manter o espaço ao André, e eu falei assim, mas como é que eu posso cancelar uma pessoa sem ouvi-la, né? Sem dar o espaço para que ela pudesse, para que ele pudesse se defender. O que o André falou é que a fala dele é uma fala típica, vamos dizer assim, vamos dizer assim, das periferias, quando falou estamos palmeando, quer dizer, não tinha nenhuma conotação de violência, né? e também, enfim, foi essa a colocação dele. Então, eu acho que, obviamente, tem pessoas que criticam o André, tem pessoas que defendem o André, mas a nossa linha aqui é abrir espaço para todos, né?